Eu não sei o que é que eu faço da vida, eu ando tão preocupado, ando tão triste, e todo o jeito é que eu faço uma cruzada demais. Eu não sei o que é que eu faço mais da minha vida. Eu não aguento mais, não aguento mais. Calma, calma, calma. Tenha fé, homem. Tenha fé em Deus. Mocinho do chapéu branco, faça alguma coisa, seja útil, dê um conselho pro homem aqui. Vai me ajudar, ajuda. Ah sim, sim, claro, claro. Eu quero dar um conselho pra ele. Pra ser homem, ser macho que nem eu. Macho, 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 macho. Parar de frescura. Eu detesto homem, homem fraco. Homem tem que ser macho, muito macho.